Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, deverá realizar alguns pontos referentes ao custo de produção do arroz, mas ratificou a decisão de manter em R$ 29,68 o valor do preço mínimo para a saca de 50 quilos. O debate ocorreu durante a audiência pública promovida pela Frente Parlamentar da Agropecuária, em Brasília, nesta quinta-feira, 9 de julho. O presidente da FederaRoz, Henrique Dornelis, salienta, no entanto, que ficou para a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, acatar ou não a solicitação dos produtores por um preço mínimo com valor de R$ 31,50, em uma reunião marcada para o próximo dia 14 de julho. Dornelis relata ainda que, no final, foi cumprido o objetivo, através do preço mínimo, denunciar os custos de produção. O dirigente garante que ficou claro para a Conab e o Ministério da Agricultura que os custos estão muito altos. Segundo o presidente da FederaRoz, é uma falha da Conab considerar que os produtores secam entre 16% e 13%, quando, na verdade, a média é de 22% para 12%. Outra precipitação, conforme o presidente, é considerar somente 30 dias de armazenagem. Em um país que consome arroz 12 meses do ano, a média é de seis meses de armazenagem, inclusive baseado em programas do governo de armazenagem no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti